O João, traz essa informação da Folha de São Paulo para a gente ouvir o Olavo e ouvir Silvio Navarro também, João. Manda aí, manda aí. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proibiu o ex-assessor da presidência, Felipe Martins, aliás, Felipe Garcia Martins, de conceder entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Martins, que atuou no governo de... Ah! Ah! Que coisa, não Folha de São Paulo? A gente avisou que isso ia acontecer com você, né? Mas tudo bem. Ei, é só pra parar a direita, temporariamente a censura. É só pra frear o bolsonarismo. Folha de São Paulo, bem-vindo ao clube do gabinete do áudio. Jair Bolsonaro passou seis meses preso sob a alegação de que poderia fugir do país. Ele é suspeito de ter participado de uma trama de golpe de Estado que teria sido encabeçada por Bolsonaro, acusação que ele nega. Moraes revogou a prisão de Martins em 9 de agosto, mas impôs diversas medidas cautelares. A Folha de São Paulo solicitou a entrevista em 18 de junho com o aval da defesa de Martins. Contudo, em 22 de agosto, Moraes rejeitou o pedido. Na negativa, o ministro alegou que a entrevista violaria uma das condições para a soltura de Martins, a proibição de comunicação com outros investigados, como Bolsonaro, os ex-ministros Walter Braga Neto e Augusto Heleno e o ex-comandante da Marinha, Almir Gagné. O ministro também determinou que o ex-assessor especial para assuntos internacionais use tornozeleira eletrônica, se apresente semanalmente à justiça de Ponta Grossa, no Paraná, e permaneça no país. Além disso, Moraes, segundo a Revista Oeste, ordenou o cancelamento de todos os passaportes de Martins, suspendeu qualquer documento de pote de arma de fogo e proibiu o uso de redes sociais. Em nota, a defesa expressou profunda indignação pela decisão proferida. Procurado pela reportagem, Moraes não se manifestou. Em setembro de 2018, a Folha sofreu outro episódio de censura em pedido de entrevista, quando o ministro do STF, Luiz Fux, proibiu a colunista Mônica Bergamo de entrevistar o hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na época preso em Curitiba. Silvio, eu começo contigo até pela tua história, junto à própria Folha de São Paulo, e esse momento de censura. Usaram a criatividade pra derrubar a monetização e o engajamento da Revista Oeste. Em algum momento, essa turma aplaudiu e a censura chegou. Chegou também pra Folha, Silvio. É isso. Pois é, Pitólio, com certeza. Mas, antes de tudo, eu acho que é importante a gente frisar que você utiliza a palavra certa. E é bom que a Folha de São Paulo passou a utilizar a palavra certa. Censura. Hoje, a censura é uma realidade no Brasil. Isso tá cada vez mais claro. E sim, ela um dia chegaria a todo mundo. É aquela velha história. Um dia, vieram e levaram o meu vizinho, mas, como ele era de uma inclinação política diferente da minha, eu não liguei. No outro dia, vieram e levaram o meu outro vizinho, mas, como ele era de uma religião diferente da minha, eu também não liguei. Um dia, eles vieram e me levaram. Isso aí, eu tô fazendo uma adaptação aqui, muito ruim, inclusive, de um poema muito clássico. Mas, essa é a história. Um dia, ela chega e chega, todo mundo chegou à Folha de São Paulo. O argumento do ministro Alexandre de Moraes para tentar amordaçar o Felipe Martins, mais uma vez, impedi-lo de falar, de se expressar a sua liberdade, já que ele segue preso, afinal de contas, ele está preso a uma tornozeleira eletrônica. O argumento do ministro Alexandre de Moraes é que ele não pode se comunicar com outros investigados de uma trama golpista. Pois bem, ele se comunicaria por meio de uma entrevista? É isso que o ministro Alexandre de Moraes está tentando dizer? Que algum dos investigados iria ler a entrevista e isso é uma comunicação? Olha, eu acho que a gente parte para um novo nível de censura. Nem em regimes... Vamos falar que eu sou fascista porque eu estou bebendo leite, tá? Mas é só porque tem nutrientes, mano. Se Deus inventar uma coisa melhor, eu tomo. Ditatoriais a algo parecido. Com você ser impedido de dar uma entrevista. Rápido, Alexandre, ele está se comunicando com os fascistas sobre beber leite. Que corra, Alexandre de Moraes, vem ver esse vídeo! Ai, calma que eu estou tomando meu café. Já vou indo, já vou vindo. Tá em que minuto, tá em que minuto que ele faz isso? Talvez a Venezuela. Loucos, mano. Malucos, esse é o problema, mano. Você está lidando com loucos. O Felipe Martins passou seis meses preso de forma ilegal, aparentemente por um erro crasso da polícia, um erro crasso de investigadores, por uma viagem que não fez. Houve inversão do ônus da prova. Ele provou a sua inocência, que não foi aos Estados Unidos. Não há nenhum outro indício de crime, pelo menos que os advogados tenham tido acesso às investigações, ou que os investigadores tenham se manifestado. Então, olha, o Brasil chega ao fundo do poço, do ponto de vista de censura, com mais essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele não dá sinais de que pretende colocar um freio nessa sanha autoritária e totalitária que ele empenhou. Olavo, o que a gente percebe é que, de fato, a censura chegou à Folha de São Paulo. Será que ela está em algum inquérito já, e a gente não sabe, porque senão pode conversar com investigados. Será que a Folha já está sendo investigada em função das reportagens do Glenn? É que a gente vai tentando juntar esse Lé com o Cré. Ao mesmo tempo, essa justiça não entendeu ainda que esse tipo de perseguição só fortalece o perseguido? Olavo. Pois bem, e Folha de São Paulo doeu? Aqui nós já estávamos acostumados à censura, ao algoritmo. Será que o algoritmo está derrubando a Folha de São Paulo também? Aqui nós estamos acostumados, aqui nós já sabemos como funciona. Pois bem, a questão de Felipe Martins e a justificativa, o Silvio colocou de maneira fantástica, a justificativa que Alexandre de Moraes deu é inaceitável, absolutamente inaceitável. Disse também, olha, ofende a forma como foi decidida a liberdade dele. Liberdade que jamais deveria ser tolida. Não há um erro, não há uma falha em relação ao Alexandre de Moraes, há um modus operandi, uma forma de agir que se repete. Não é erro, não. Basta ver o que aconteceu com o vídeo dos brasileiros que foram atacados pela família de Alexandre de Moraes na Itália. Por que o vídeo ficou escondido e a família só poderia ver dentro do cartório? Para não haver perícia. Mas de repente há uma perícia e se demonstra que o vídeo tem ali uma manipulação, segundo a fala do próprio perito. Pois bem, Alexandre de Moraes quer o silêncio de Felipe Martins. Porque a prisão não foi um erro, a prisão foi um modus operandi, é uma forma de silenciar, é uma forma de perseguição à direita. É isso que nós estamos vendo, é isso que acontece. Não há erro na prisão, foi um modus operandi, foi uma forma de agir. Forma de agir que nós ficamos escancarada e a censura nós já conhecemos a longa data. Bom, eu sou da frase, acho que Moraes está usando uma frase que aqui no interior a gente usa muito, que é perdido por perdido truco. A gente tem, essa frase a gente usa aqui, né? Ah, já ferrou truco, né? Sinto que o Alexandre de Moraes caminha para esse perdido por perdido truco. Injustifico a minha fala. Nós temos a questão agora, tentando encontrar quem enviou 6 gigas de informação para a Folha, ferindo uma garantia constitucional, né? Que é o sigilo da fonte. No exercício da função do jornalismo, nós temos algo que nos garante que é o sigilo da fonte. E Moraes está tentando encontrar quem disponibilizou numa perseguição a quem atrapalhou todos os planos da turminha. Tem a questão do Avalanche, o presidente do PRTB, que disse que tem acesso a decisões antecipadas de Moraes. Nós temos também as questões agora envolvendo Roma e o vídeo de Roma, todas essas situações envolvendo o aeroporto e a questão da agressão à família Mantovani. Então percebe o seguinte, sujou, sujou. Só que não vou parar por aqui e certamente nós não vamos encontrar esse tirano pedindo desculpas e saindo de cena. Ô, desculpa, turma, errei, tô deixando aqui, me perdoe, abusei. A gente não vai ver isso acontecer. Olha o que está acontecendo na Venezuela. E se a gente está falando de ditador, a gente pode estabelecer uma comparação. Lá o Superior Tribunal de Justiça deles, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ deles, o STF deles, aliás, já disse, ganhou, ponto final, não tem ata, não vem choçar. Está bem claro, por parte do Supremo da Venezuela, como se deu o resultado da eleição do último dia 28 de julho. Já se... pronto, acabou. Você acha que aqui vai ser diferente mesmo? A gente tem alguma esperança de que o ministro Alexandre de Moraes ceda? A gente tem alguma esperança? Eu não tenho nenhuma. O que eu vejo é a corda cada vez mais esticada, os abusos que vão continuar e não vejo nenhuma possibilidade dele retroceder. Mesmo porque nós já sabemos como age uma pessoa que tem esse perfil. Vai até o fim. Então, Folha, bem-vindo ao clube. A gente está junto nessa. Adoraríamos ouvir o que Felipe Martins tem a dizer. Entretanto, essa fica para a próxima. Por enquanto, a gente não vai ter essa possibilidade, pelo menos junto à Folha. Uma pessoa investigada e, portanto, não pode se comunicar com o resto do mundo. Alguém já viu isso acontecer com traficante, mano? Com assassino? Com qualquer pessoa que seja, mano? Não, os caras... Matsunaga pode dar entrevista e fazer documentário e está solta trabalhando de Uber, meu querido. Bem-vindo ao Brasil. O vídeo está na descrição para vocês fortalecerem no like. E até a próxima. Tchau, tchau.